Música Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar a preparar um prestígio de travessa Vamos precisar aqui de uma lata de beijo condensado, 50 gramas de coco ramado E vou utilizar também o chocolate para derreter fracionado ao lente Vamos para a primeira etapa Vamos começar então com o meio de condensado e o coco Que vai ser o nosso recheio Levando aqui ao fogo baixo, tá? Sempre mexendo para não grudar Vamos dar ponto nele Igual o do beijinho Então, tem que ficar nessa consistência aqui, tá? Vou reservar agora e vou para a segunda parte da nossa receita Então pessoal, eu derreti o chocolate, tá? O beijo fracionado Ficou assim Eu peguei aqui uma travessa E estou utilizando papel manteiga Mas se vocês não tiverem, vocês podem untar a ela com a margarina mesmo Ou com a própria manteiga, tá? Então vamos começar Eu vou botar aqui a nossa base Vou botar o chocolate aqui Agora vamos para o nosso recheio Agora eu vou finalizar com a nossa cobertura E vou levar a geladeira Por uma hora e meia E volto para mostrar o resultado para vocês Bom pessoal, voltei, tá? Está pronto Vou retirar aqui Vou cortar ele para finalizar Então pessoal, esse foi o resultado Se vocês preferirem, vocês podem fazer a caixinha de chocolate também mais fina, tá? Se inscreva no canal Deixe seu like e ative o sininho para novas notificações Até o próximo vídeo E aí Obrigado.